A cerimônia de posse para a presidência e diretoria da Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense, a Amesc, aconteceu na sede da associação em Araranguá. O prefeito de Santa Rosa do Sul, Almíris da Rosa, foi empossado o novo presidente da Amesc e assume a gestão 2023-2024. O que nós estamos preparando na nossa região é um plano de desenvolvimento que a Unesc tem estudado junto aos municípios para nós colocar em prática. Então acredito que em abril nós entregaremos isso oficialmente e aí sim as metas, alevancar as nossas necessidades. Mas como presidente da Amesc nós queremos fazer com que a Amesc seja protagonista das nossas ações. Só assim os nossos municípios, 15 municípios vão se fortalecer juntos. A cerimônia que teve transmissão ao vivo pela Unesc TV contou com a participação da pró-reitora de pós-graduação, pesquisa, inovação e extensão, Gisele Coelho Lopes, representando a reitora Luciane Sereta e da coordenadora do Observatório Socioeconômico e de Inovação da Unesc, Melissa Watanabe. Os planos de desenvolvimento dos 15 municípios, ele dá um norte, ele dá um direcionamento para toda a região de quais são as importantes pautas, quais são os importantes pontos a serem desenvolvidos para melhorar a região. Então o que a gente deseja nessa nova gestão é muito sucesso e muito trabalho para que a gente tenha efetivamente todas as pautas que são importantes sejam efetivadas realmente e sejam concretizadas para todos os municípios dessa região. Na semana passada tive uma reunião com o presidente, que foi emboçado hoje, e o foco da Amesc é justamente agora tirar os projetos estruturantes do papel. E nós acreditamos que uma região que tem um conjunto de lideranças responsáveis e comprometidas com o desenvolvimento dessa região, esse planejamento não vai ficar no papel. Presente nos 15 municípios da Amesc, por meio do plano de desenvolvimento socioeconômico, a Unesc tem forte compromisso com o desenvolvimento regional, atuando de forma direta em parceria com os gestores públicos para proporcionar ações voltadas para as cidades a médio e longo prazo, através de um planejamento estratégico construído com toda a sociedade.